Fevereiro é mês de carnaval e o Seduc não poderia ficar de fora dessa festa. Toda essa animação sendo registrada aqui hoje pelas lentes da TV Acontece. Nós viemos acompanhar o carnaval do Seduc. Daqui ao meu lado, Mana, que é diretora, fala dessa alegria, você que acredito, desde pequena, curte o carnaval, está dentro do Carnaval do Brasil e de Minas e agora levando para as crianças o carnaval. Como que é para vocês o Seduc, Mana? É muita alegria porque o carnaval é uma tradição cultural do Brasil. Então para o Seduc também, a gente sempre comemora porque é a maior festa do Brasil e a gente está aqui para comemorar junto e não morrer essa tradição. As crianças, por natureza, já são alegres. Quando chega o carnaval... É, está todo mundo fantasiado, todo mundo no clima mesmo, de muita folia, carnaval, alegria. Vou falar agora com a Jéssica Martins, ela que é professora aqui no Seduc e caiu na folia também com as crianças. Como que é para você essa festa e passar para as crianças essa alegria contagiante do carnaval, Jéssica? Olha, para mim é uma grande satisfação passar essa alegria contagiante para eles. Por quê? É, principalmente pelo ano que a gente está vindo, um ano muito complicado de pandemia, onde nossas crianças tiveram que ficar por muito tempo em casa. Então eu vejo no olhinho deles o quanto eles são alegres e eufóricos, né? Nós preparamos ele durante a semana, trabalhando em relação ao carnaval. Vou falar agora com a Patrícia, que é professora aqui do Seduc. Tive que puxar ela lá do meio da folia porque estava pulando. Hoje é um dia de alegria. Aliás, fevereiro é carnaval. E como que é passar essa festa que é tradicional para as crianças, Patrícia? Nossa, bom demais. É um momento que a gente começa, né? Comemorar dentro do início do ano, é uma festividade, carnaval. Brasilinha é um carnaval tradicional. E as escolas ainda podem faltar essa alegria desses meninos, a fantasia, investir e curtir. A criança por si só já é muito alegre, né? Quando chega o carnaval? Demais. Eles adoram, curtem. E se fantasiar para eles é muito bom, né? Eles se invejam na fantasia e aproveitam. E para trazer mais alegria ainda para esse dia de festa de carnaval, é claro, em Brasília e de Minas não pode faltar a Furiosa. E para alegrar o carnaval do Seduc, a Furiosa animando o carnaval. E para a Furiosa animando o carnaval. E para a Furiosa animando o carnaval.